Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje um vídeo muito, mas muito especial, porque eu não tô sozinho Hoje estou na companhia dessa pessoa maravilhosa que vocês estão vendo aqui Xalana Costa, que aliás vocês né, já ouviram muito a voz dela por aí Principalmente se você tá jogando o novo Assassin's Creed Valhalla Porque a Xalana, ela é ninguém mais, ninguém menos que a voz da nossa queridíssima Eivor do Clã do Corvo É a protagonista do jogo, assim como nós já falamos aqui com o Gabriel Noia também Que é a voz do mesmo personagem, porém o masculino né Agora nós estamos aqui com essa ilustríssima presença e na qual eu agradeço de coração Xalana, muito obrigado, seja muito bem-vinda ao canal GamerLiuGames Eu que agradeço Kalil, obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui mesmo Que massa! E assim Xalana, assim como o Noia, a gente gostaria de saber um pouquinho sobre o seu trabalho Sobre quem é, enfim, a Xalana Costa, fala pra gente Bom, eu sou dubladora, comecei em 2006 fazendo minhas pequenas participações em dublagem Comecei a fazer teatro em 98, quando eu tinha de 11 para 12 anos E desde então venho me dedicando aí a atuação Nossa, 12 anos, 12 anos é muito pouco tempo, acho que eu tô muito errado em falar isso Mas é pouco tempo né, agora eu tô correto De vida, não é de experiência Exato, exatamente O Noia também comentou que ele começou com 6, 7 anos ali, acompanhando a mãe dele e tal Exato, e uma coisa assim que eu tenho dúvida né, pode até ser que o pessoal também Eu acho legal você comentar sobre isso, até porque hoje você é diretora de dublagem né É, isso mesmo E assim, explica pra gente, essa questão de você ter em seu currículo um curso de teatro Isso é mais pra você ter uma bagagem mesmo ou é arrisca, é obrigatório, eu tenho, eu preciso? Olha, pra você ser dublador profissional, pra você atuar no mercado profissionalmente É necessário que você seja ator profissional Você tem que estar devidamente registrado, ter o seu DRT de ator E aí sim você ingressar profissionalmente na dublagem Então o que você vai fazer na dublagem é um trabalho de ator Então é um trabalho de interpretação, de emoção, técnicas que só a profissão do ator te capacita né Então é necessário sim você ser ator pra você ser um bom dublador Ah, entendi, e existe esse lance assim do tipo, olha eu querendo entrar no ramo né Existe esse lance assim do tipo, pô, esse cara aqui ou essa menina, eles tem o dom do negócio Será que funciona ou não realmente? Você já me respondeu, claro Mas existem casos assim, onde pegam lá, sei lá, uma pessoa, não falar aleatório é muito ruim Mas você fala, pô, aquela pessoa ali eu vi algo nela e vocês pegaram Você como diretora né, ela não tinha essa bagagem e deu certo? Pode acontecer sim, de um talento né, ser descoberto, ser convidado Isso tudo depende de muitas circunstâncias né, mas pode acontecer sim Em localização de game por exemplo, não é necessário, não existem regras assim Claro que tem as práticas de mercado, mas já é um pouco mais amplo com relação aos convites A dublagem também tem né, tem alguns clientes que gostam de convidar celebridades, apresentadores Jogadores de futebol, pra fazer participação na dublagem de algum filme, de algum longa de cinema Então tem suas exceções sim Mas na prática mesmo, ali na labuta, é um trabalho de ator Ah, legal, legal Mas no caso de ser um talento, alguém especial, eu acho que vale super a pena a pessoa buscar os meios de se profissionalizar Certinho, fazendo um curso de teatro, bonitinho Legal, até porque que nem você falou né, a dublagem né, a localização, a dublagem enfim, fala de, trata né, de sentimentos Então você tem que representar bem representado o que aquele ator tá fazendo ali do outro lado né, isso é fantástico, isso é fantástico E assim, existe, eu sei que vocês né, dubladores, vocês tem tantos e tantos personagens Que fica até difícil né, poder falar, poxa, em tal ano eu fiz X personagem e tal Mas assim, logo no início, quando você começou né, o seu trabalho lá com 12 aninhos e tal Teve algum personagem que ficou no coraçãozinho, que você falou, poxa, esse aqui deu meu start pro mundo Tem pro mundo? Tem pro mundo? Ah, olha, no teatro assim, nos primeiros anos, tudo era muito mágico, todos eram muito importantes né É, eu fui, comecei brincando né, era uma brincadeira, então, e eu já tinha certeza assim, já era uma coisa que eu queria fazer pro resto da vida, sabe Ah, que gostoso Então, todos eram muito importantes, eu sempre fui estudiosa, quando eu pegava uma peça nova Eu estudava pra construir o personagem e criava né, então, tinha oportunidade de fazer teatro infantil, sempre com música, então, musicais né Então, era sempre muito rico pra eu me divertir, então, a fase do teatro sempre foi muito gostosa, assim Todos tiveram seu lugar especial né, no meu coração Ah, que bacana, isso, na dublagem Na dublagem, quando a gente começa, a gente começa fazendo pequenas pontinhas né, participações, vozerios né, aquelas vozes de fundo, conversas Você entra num filme pra falar, oi, boa tarde senhora, né, e aí um café por favor, então, o começo é sempre engatinhando muito né, geralmente né Legal, então assim, quando a gente ouve né, nos animes, nos filmes, enfim, aquele uá, 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 no fundo lá, podemos presumir que sejam pessoas que estão iniciando agora, fazendo os seus primeiros trabalhos, é isso? Geralmente sim, geralmente sim, são os vozerios, que é onde o dublador vai destravar ali né, e o diretor também vai ter oportunidade de conhecer o trabalho daquele ator novato né, que tá começando ali Mas também tem vozerio com grandes nomes da dublagem, acontece Ah, é, na falta, vamos lá, nós mesmo, é isso? Nossa, mas é, às vezes, é a escolha do diretor né, porque o vozerio, não é porque ele é uma composição de fundo que ele é menos valorizado no filme A obra inteira, ela precisa ficar redonda né Isso é importante, isso é importante citar Então, é importante que as pontas, a menor pontinha, seja também uma participação profissional, uma participação boa né Mesmo que a pessoa esteja começando, o dublador tenha pouca experiência, aquilo precisa ser bem feito, bem dirigido, porque é o que a gente costuma dizer né, uma ponta estraga um filme Olha aí, olha aí É, você pode estar assistindo um elenco incrível e aí quando passa ali uma pontinha e aquela coisa meio mal escalada ou mal dirigida ou mal feita Sim Já tira o espectador da imersão né Exato, e isso é tão verdade né, eu não vou citar nomes nem nada, até porque a galera que acompanha aqui o canal já sabe a minha opinião E a gente já falou muito sobre isso, mas inclusive teve né, uma produção né, não muito antiga, onde nós jogamos o game aqui E infelizmente eu não consegui, depois de ouvir a voz original do personagem que era um protagonista né, eu não consegui mais jogar o game na versão localizada Porque a escolha, não que o trabalho do dublador, quem localiza, não, não que o trabalho do cara foi ruim, muito pelo contrário Mas a escolha da voz não casou com a voz do ator E aí aquilo acabou a imersão pra mim assim, grandemente, porque eu já tinha jogado né, o game um bom pedaço com a voz original E como não foi, foi muito distorio, foi muito diferente E aí não teve acordo né Então assim, é bem verdade isso que você tá falando né, essa questão de uma coisinha às vezes assim estraga a experiência E aí todo um trabalho é prejudicado, porque nessa situação eu deixei de ver o trabalho excelente que outros profissionais também fizeram Verdade, 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 quebrou o clima né Quebrou o clima total, mas é muito interessante isso aí E assim, embora você não tenha falado pra mim assim, pô, Kaleu, um personagem e tal Eu tenho o seu personagem no meu coração Sério, sério, sério Jura? Juro Eu falei isso na entrevista com o Noia e eu não sabia que era você Quando eu soube os nomes e eu fui atrás pra conhecê-los então E eu falei, mano, eu não acredito que eu vou falar com a Colette Juro, Chalana, juro, juro Eu, de todos assim, de todos os trabalhos que eu pude, que eu fui pesquisar muito sobre vocês Fui ver muitos trabalhos E embora assim, eu sei que a galera assim, adora vocês por League of Legends, né Eu tenho assim, a Chalana no meu coração por conta da Colette Da Colette Exato Exato Por vários fatores, mas eu acho assim que o principal Eu não sei, eu quero até que você me responda Não sei se isso foi uma liberdade que você deu ao personagem Ou se a direção, né, passou isso pra você, que você podia fazer e tal Mas uma coisa que eu sinto muita falta na dublagem, localização, que seja É o sotaque Quando eu ouvi o sotaque da Colette, eu falei, meu Deus Nossa, é muito Isso, a imersão, né A imersão é, eu não sei Eu até, se você falar que não, tudo bem, a gente corta esse trecho aqui, não tem problema nenhum Tá Mas seria uma ousadia minha, mas também seria um desejo do meu coração muito grande Se você fizesse uma palhinha de qualquer coisa, falasse comigo Da Colette Fazendo a voz dela naquele sotaque, meu, qualquer frase, qualquer coisa Sim É, 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 uma frase mesmo do próprio filme, né Não preciso de você Eu sei voar Caramba Eu sei voar Meu, você falando, eu tô vendo a atriz na minha frente, meu, isso que é gostoso Quando a voz do dublador, né, casa com o personagem Cara, ficou incrível E assim, responde pra gente Esse lance, né, de essa liberdade de você, muitas das vezes, você empregar ali, colocar Uma gíria que só os brasileiros entendem Ou até mesmo aí, nesse caso, né, você usar um sotaque pra trazer mais... Como é que eu vou usar a palavra? Autenticidade ao personagem, aquela região, né Região que ele veio e tal Isso aí, como que funciona? No caso da Colette, como que foi? É uma característica da personagem, né A Colette, ela é francesa E então, ela trazia já aquele sotaque na personagem dela Inclusive, a Eva Green, que é essa atriz que interpretou a Colette Ela é francesa Mentira, eu não sabia Que legal Então, ela, já falando em inglês, ela tem um leve sotaquinho, assim, né Então, é muito interessante Eu acho que ela devia estar muito à vontade fazendo aquela personagem Porque ela é uma diva, ela é belíssima, né Eu adoro aquela E você dublou ela também em seriados como Penny Dreadful ou não? Sim Verdade? Sim, Penny Dreadful Verdade Verdade Penny Dreadful foi meu primeiro contato com a Eva Green, obrigada Nossa, que demais Foi meu primeiro contato Foi, e eu gostei muito, muito mesmo Foi um desafio, porque Penny Dreadful é uma série muito densa, né Sim, com certeza Cenas muito tensas É, muito tensas, é verdade E eu e minha esposa, que a gente adora, a gente adora E assim, essa questão da... Dessa liberdade, no caso, então, na verdade, já veio de cima Olha, você faça a voz dela dessa forma? Olha, o diretor, ele me deixou à vontade pra isso Inclusive, ele sugeriu, né O Rodrigo Andreato, que foi o diretor de Dumbo pro cinema, né É... Então, quando eu... Primeiro que eu já achei, assim, de um respeito muito grande e consideração Fazer o teste pra Colette Porque ele me colocou no teste quando ele soube que eu fazia a Eva Green em Penny Dreadful Na verdade, olha, peraí que eu mudei, eu inverti aqui a ordem das coisas Na verdade, ele me colocou no teste sem saber que eu tinha feito Penny Dreadful Caramba! É, e aí quando eu cheguei pra fazer o teste, eu fiquei super feliz Eu falei, nossa, obrigada, né, pela oportunidade de fazer o teste de uma atriz que eu já dublei Aí que ele foi saber E aí ele me perguntou, nossa, mas como assim, né Aí eu puxei pra ele aqui uns arquivos que eu tenho Sim Mostrei pra ele e aí ficou na mão da Disney, né Escolher, porque geralmente vão três vozes Varia, né Mas... e aí eu fiquei muito feliz de ter pego o teste pra fazer a Eva Green mais uma vez Que legal, então na verdade vocês fazem teste, sei lá, umas duas, três, quatro vozes E só pra galera entender que isso não é decidido aqui, né Isso é decidido com o cliente, né Sim, com o cliente, direto com o cliente É... é isso E a oportunidade de fazer a colete com detalhes, com nuances Foi realmente estar na mão de um bom diretor E trabalhar cada fala e cada intenção do filme, né Cada intenção que a atriz colocou ali pra gente buscar o original Sim Mas assumindo uma versão brasileira de qualidade Que legal, e qual que é o nome do diretor? Rodrigo Andreato Rodrigo Brigado Ele é diretor de dublagem, assim, de grandes títulos do cinema É... esse estúdio que gravou esse filme tem realmente um repertório Um repertório muito rico, muito legal Que legal Que bom demais E assim, na questão dos games, né Você também é diva dos games Você tem a sua voz, né Localizada pra diversos personagens Inclusive, galera, pra quem não sabe, né Acho que a maioria que tá aqui já conhece Mas assim, ela fez um personagem também icônico Em Mortal Kombat 11 Nós vamos falar desse personagem Mas eu acho que o trabalho mais, assim, com o pessoal mais falar Ah, tá, Xalana É mesmo a Irelia, né A Irelia Nossa, a Irelia Ela me rende mensagens, muito carinho Nossa, muitos pedidos A comunidade de League of Legends é gigantesca, né É gigantesca E é muito interativa Isso é muito legal Isso é muito legal Às vezes eu vejo lá O Noai agora, ele tá fazendo lives, né E às vezes eu tô com ele lá, tal Ele tá jogando lá o Assassins, né Fazendo os games, tal E do nada, assim, o pessoal pergunta muito Cara, fala aí uma fala do set Fala aí outra fala do set Eu falo, caramba, o pessoal realmente É... ama, né Esses personagens Até porque é um game que você passa Muitas e muitas horas nele, né Mas me conta Cétion Cétion Do Mortal Kombat 11, assim Foi uma surpresa pra mim Eu não sabia mesmo, né Cura? Eu não sabia mesmo Aí depois eu fui buscar os vídeos, né Com todas as falas Tanto que Eu fiz um vídeo Onde a Ubi, né Nos permitiu poder Tá contando pra todo mundo Quem eram, né Os dubladores Perdão E aí eu fui atrás De alguns trabalhos de vocês No YouTube Pegando ali Aqueles compilados De entrada Da Cétion Da própria Airelia Do Sete Pra poder mostrar pra galera A voz de vocês Mas cada personagem, né Você usa uma entoação Diferente Um ar Diferente Tanto que A voz Pessoal Vocês estão ouvindo A voz dela aqui Eu tenho certeza Que vocês estão falando Mas é a Avor mesmo? Não, mas será? Pois é Aí Como foi viver Esse personagem? Eu gostaria de perguntar Pra ti Em primeiro lugar, né Como que foi o convite Pra fazer Uma heroína Né Um herói Uma heroína Da franquia Assassin's Creed Que é uma franquia gigantesca Há 13 anos Aí no mercado Como é que foi isso? Conta pra gente Cara, é isso, né Assim O estúdio que me convidou Na verdade O estúdio enviou o teste Pro cliente Mesmo esquema, né De sempre Sim E enviou já vozes Que o estúdio já tem Com os meus arquivos De outros games Que eu fiz lá Então Talvez participações menores, né Eu tive uma participação Em The Last of Us também E E aí o estúdio enviou As vozes Me ligou, né O Chris me ligou E falou Xalana, eu tô enviando Sua voz Pra Pra um próximo game Que vai entrar E tal E você Topa fazer Se caso você Pegar o teste Você topa fazer Você vai viajar Então ele fez uma consulta Mas não te falou O que que era Não Não tem como falar, né Tem um sigilo absurdo Sobre isso, né Existe um sigilo absurdo Mas a gente embarca E fala Opa, pô, que legal Obrigada Pode enviar sim Tô dentro E aí quando voltou E aí Depois Aí Depois de um tempo Não sei exatamente Quando Quanto tempo, né O estúdio entrou em contato Comigo e falou Você pegou Vamos marcar As gravações E eu falei Putz, que legal Ok, né A gente falou Qual que era o trabalho Então, ele falou pra mim Que era um game grande Que era um game Top Cara, eu adoro esse tipo de coisa Esse mistério, assim É só isso E quando você descobriu Pois é E eles usam Engraçado que as produtoras Usam nomes fictícios Às vezes Sim Então o produtor Quando entrou em contato Comigo pra poder Marcar as horas, né Ele colocou lá Na mensagem assim Ah, vamos marcar As horas pra gravar Kingdom Aí eu Kingdom Kingdom Meu Deus, que é isso Aí eu fui na internet Eu fui lá Kingdom Que que é isso, né Aí claro Ele tava usando um nome Fictício Um nome, né E muitas das vezes Esses nomes Vêm da própria Ubisoft Porque praticamente Assim Nenhum Assassin's Creed Eles revelam O nome Antes do tempo Nem mesmo Pra galera que tá trabalhando Tanto que É verdade Esse lance de Kingdom É Hagen Tanto que todo mundo achava Que o nome do O próximo Assassin's Creed Viking, né Seria Assassin's Creed Ragnarok Porque era tudo código, né Usado internamente E depois sim Quando tudo já tá terminado Bonitinho Que eles apresentam E o que você achou Eu acho fantástico É demais, né Eu adoro Eu adoro esse mistério Eu acho que faz todo sentido Legal E quando você descobriu O que era o projeto Você Como que foi isso? Você já teve algum contato Com a franquia Assassin's Creed Antes na sua vida? Foi a primeira vez Que você se deparou Com esse universo? Como é que foi? Olha Pra valer Pra valer Foi a primeira vez Legal É, pra valer Foi a primeira vez Mas Eu tinha um Eu tive um breve contato Com o Assassin's Que foi muito engraçado Até Que O meu marido joga Adora jogar, né Sim Todo tipo de jogo E E aí A gente tem aqui Um Assassin's Acho que talvez seja O primeiro Se não me engano Legal Um belo dia Ele tava jogando ali Até não faz muito tempo Não foi no lançamento É um jogo Que a gente adquiriu Depois de uns anos Assim E aí ele tava ali Agarrado numa 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 parte Pra passar por uma multidão E E não quebrar os vasos Não sei se você sabe Exatamente qual que é Esse Esse trecho E aí Ele falou Ah Desisto, né Desisto Aí eu peguei o controle E passei E passei Aí ele Mas como assim Como assim Mal sabia ele Que você já era Uma assassina nata Só não tinha descoberto ainda Pô Cara Eu te juro Que depois Que eu soube Que eu ia gravar A Ivor Eu lembrei desse episódio Falei Gente Eu acho que foram Foi a minha impressão digital É E ele ficou felizão Quando soube Eu acho que ele ficou Mais feliz que eu Cara Eu não tenho dúvidas Eu não tenho dúvidas Eu não tenho dúvidas Eu não tenho dúvidas Mas assim A gente ficou muito feliz aqui É um game Estouro, né Que legal Não tem como não Que legal E você pretende Jogar o Assassin's Creed Valhalla Agora que ele saiu Você já se ouviu Você já se ouviu No jogo Demais Me ouço direto Ele já está com Mais de 40 horas jogadas E eu cheguei a jogar Os primeiros Primeiros minutos ali Ele já tinha jogado bastante E aí eu falei Ah, eu quero jogar Eu quero jogar E aí ele Não sei o que aconteceu Que a gente lamenta Até hoje Ele já tinha jogado Várias horas Só que eu pedi Para jogar E aí ele voltou O jogo E perdeu a save Achando que ele tinha salvo Ele perdeu a save Ah Ele perdeu a save E aí eu E eu jogando lá Toda feliz da vida Inclusive Nas primeiras horas Do jogo Tem uma participação Que eu fiz também A voz de outra personagem Além da Ava Você sabia disso? É mesmo? Não, não sabia Novidade Aí galera Vamos lá Quem? Conta A Rosta Mentira Que você fez a Rosta É mesmo? Sim É a mãe da Uber Que da hora Que da hora E baita personagem Convenhamos Eu não terminei o game ainda Eu estou Acho que Alcançando Minhas 70 horas No jogo E eu sei que falta E não fiz nada Na história Eu estou ali Com 30% Porque eu gosto De ficar Fussando pelo mapa Desbloqueando as coisas E depois eu vou Para a história em si E eu adoraria Ver mais dessa personagem Nem vou te perguntar Porque seria spoiler Para mim E também Para a galera Mas eu adoraria Ver mais Dessa personagem Eu sei que Quando a gente está fazendo Aqueles eventos do mundo Que o Eivor Está Ah, Eivor Ou o Eivor que seja Está fazendo ali Um Como é que fala? É um desafio De equilibrar Umas pedrinhas Ele vai relembrando Conversas Que ele ou ela Teve com a mãe Então você gravou Tudo isso aí Que bacana Eu não sabia Muito legal Também foi uma surpresa Para mim no estúdio Porque eu já estava Gravando a Eivor Alguns dias Ou semanas Sei lá E aí quando apareceu Essa personagem Eu levei um susto Porque o diretor Falou para mim Você vai fazer a mãe Da Eivor Eu falei Nossa, mas Que voz Que região Que eu vou encontrar Para fazer a mãe dela Porque eu não sabia Em que tempo Estava isso Então eu imaginei Que ela fosse mais velha Né E aí A gente falou Não Vamos ouvir o original Vamos ver O que é isso Porque é muito misterioso Inclusive Para o diretor Né Apesar dele ter Bastante informação De ele ter todo o contexto Sim Tem coisa que a gente faz Meio que no escuro No tato mesmo Mas nesse caso A voz original Também foi da atriz Original Sim Ah, entendi Nossa, que legal Que legal Exato Porque Aí depois Aí a gente encontrou Bom A gente não vai diferenciar Muito a idade dela Não preciso fazer Uma coisa caricata Para fazer mais velha Mas a gente vai encontrar A personalidade dessa mãe Que não é a mesma Personalidade da Eivor Né Cara, que incrível Então É O diferencial Tá aí Não tá na Na caracterização Da voz Tá na personalidade Na personalidade E o diretor E o captador Também O operador Que é o Felipe Lopes O diretor é o André Melo Né Vocês já devem saber Tá careca de saber aí E eles Eles contribuíram muito Para que eu Sentisse a atmosfera Do gaming Desde o primeiro dia De gravação Puxa, que gostoso isso Que legal São peças Fundamentais Assim Para a nossa imersão Como ator Naquela história Naquele Naquela atmosfera Naquele cenário E aí A gente encontrou isso Né Que seria Uma mãe mais doce Mais materna E a Eivor É mais guerreira Né Mais feito Né Mais pra frente Eu já ouvi muito Da Eivor Aqui Tô muito feliz Com o resultado Ah, que legal O feedback do pessoal Tem sido muito positivo Tá Isso eu já posso Afirmar pra você Bom Você já vê Você já tá Respirando Né Esse ar De recompensa Porque a galera Tem adorado Tanto a voz Tanto que Quando a gente Colocou Né No ar A entrevista Com o Noia O pessoal Já tava ali Cara Que bacana Que demais Agora traz Por favor A Shalana Traz a Shalana Falei Calma galera Com certeza A gente vai trazer Sim os dois Né A gente quer Que vocês conheçam Né As duas pessoas Por trás Da voz De ambos os personagens Né Mas sim Ficou maravilhoso Tanto que Muitas pessoas E eu tô incluso Nela Falei isso Pro Noia E repito pra você Né Eu ouvi Sim As versões Originais Mas Eu me adaptei Muito A versão Localizada E não é pela questão Da imersão Somente não A voz Casou Muito A voz Casou A voz Casou muito Com o que a gente Espera ouvir Você olha aquele boneco Tanto que Quando eu ficava Vendo as imagens Da Ava E ficava ouvindo A sua A sua voz Na Irelia Pelo menos Os momentos Mais de Ah De não sei o que E tal Falava Caramba É a voz Da Ava Mesmo Vai ficar muito legal E tal E quando a gente Passou realmente A jogar E a ver Isso ali Pô Ficou mais que Comprovado Então parabéns Tanto a você Quanto ao Noia Que ficou Primoroso O trabalho de vocês Eu tenho Que bom Aqui eu fico feliz Eu fico feliz E assim Tem uma questão Que muitas pessoas Perguntam Eu gostaria de ouvir A sua opinião Também Que é a questão Da localização De games E a dublagem Em si De animes De filmes De desenho O que é mais Complexo De se fazer Ou melhor Eu vou até mudar A pergunta O que é mais complexo De entrar No personagem Essa questão Da imersão É mais complicado Num game Ou é mais complicado Porque no game Para a galera Que não conhece Você também pode Até afirmar isso Para a gente Você não vê Nada Você só ouve Certo E tenta fazer Ali em cima Das linhas Bonitinho Do ator Que gravou Aquilo originalmente Já na Na dublagem Você vê Mas gostaria Eu tenho a minha ideia Mas eu gostaria Que você falasse Para mim Qual é o mais complexo De fato Isso é uma pergunta Interessante Porque cada trabalho Tem a sua complexidade Não só Com gêneros Assim Se é desenho Se é live action Se é Um filme de terror Uma comédia Todos eles Têm a sua complexidade É muito É muito vasto São muitas camadas De interpretação E de contexto Para aquela obra Ter uma boa versão brasileira Seja game Ou seja Uma dublagem Mesmo De um filme Ou de um desenho Mas a questão Do game Não ter O ator ali Na tela Fazendo aquela cena Você não tem O cenário Você não tem Nada ali Como referência Você só tem como referência O áudio Todo o contexto Que o diretor Te passou Sobre a história Sobre o que está acontecendo Naquela cena Então você tem que imaginar Muito mais Do que No filme Que você está dublando Porque você não Não precisa Imaginar muito Então você precisa Absorver aquilo E reproduzir E aí vem aquela questão Da bagagem Como ator Ah total Total Nesses momentos Faz toda a diferença Faz toda a diferença Faz com certeza Sem dúvida nenhuma É uma coisa que Se você já tem uma experiência Como ator Você vai absorver aquilo Com mais facilidade Com mais detalhes Nuances E aí você vai conseguir Reproduzir um trabalho Entregar um trabalho Mais completo Pois é Pois é Então vocês estão ouvindo aí Pessoal Quando vocês Jogarem aí um game E vocês falarem Caramba meu Isso aqui está Absurdamente bom Valoriza Valoriza Porque essas pessoas Ralam para valer Para entregar esse trabalho Para vocês E como Eu já imaginava Que a sua resposta Seria mais ou menos Nessa linha E você está comprovando Aqui que sim A localização Ela é muito Muitas das vezes Mais complexa Assim Mais complexa mesmo De se produzir Do que Uma dublagem Onde você está vendo Onde você sabe Como se comportar Muitas das vezes Ali corporalmente Porque tem essa também Da maneira com que você está Em pé Sentado Sei lá Enfim Exato Tem né Isso E você me fez até Lembrar de uma coisa Que quando eu cheguei Para gravar O diretor perguntou Para mim Ele me dirigiu Remotamente Ah você gravou de casa Não Eu não gravei de casa Eu fui no estúdio gravar Mas o diretor Estava na casa dele Ah entendi Por conta da pandemia E tal De pandemia Exatamente É A circulação nos estúdios Está bem mais reduzida Os protocolos de segurança Estão sendo assim Cumpridos à risca Sim Então Ele perguntou para mim Você quer fazer sentada Você quer fazer em pé E aí eu falei Eu quero em pé Quando ele me passou O que era a personagem Eu falei Eu quero fazer em pé Que legal Eu queria estar ali Mesmo me sentindo Mais alerta Mais de prontidão Para receber aquele Tantão de informação Que eu tinha Que absorver Para poder reproduzir Uma coisa que eu gostaria De perguntar para ti Sim O que Existe algo Na Eivor Que você falou Poxa vida Isso me lembra muito A Shalana Olha Olha Eu acho que Na verdade Talvez sim Mas o que mais Me chamou a atenção Foi Uma admiração Pela Eivor E E mais Mais uma aprendiz Do que uma identificação Sabe Poxa que legal É A Ivor Ela é muito sagaz Ela é muito Inteligente Ela tem um coração lindo É uma personagem Muito sensível Apesar de tudo De ser uma guerreira De ser realmente Uma assassina Sim Sim Ela é estrategista Ela é talculista Ela Ela tem um discernimento Muito Muito apurado Sobre as coisas Sobre o julgamento Das coisas É claro que isso é muito Cultural também É verdade É Eles tinham muito A cultura viking Tem muito essa coisa De Preto no branco É ou não é Isso me chamou Muita atenção Na Eivor Porque eu acho Que eu Eu sou tão Flexível Em relação a Muitas coisas Né A gente acha Que até Que é ser mais A gente busca Uma flexibilidade Pra você Viver a sua vida O dia a dia As intempéries Da vida Né Os altos e baixos A gente quer sempre Ser água Né Exato Exato A gente quer E a Eivor Ela é Também água Ela também Contorna situações Ela é flexível Ela sabe negociar Mas Ela não tem Meio termo Quando Quando Ela vê algo Errado Injusto Ou Perfeito Né Então eu acho Que isso me fez Assim Refletir Sabe E ela é E ela é Uma mulherão Assim Né É uma baita Personagem Assim Os roteiristas Criadores Eles acertaram Em cheio É um game Repleto De história A caracterização Dos personagens É muito Consistente Né A construção Da personalidade De cada personagem Na história Os elos E as relações Né Entre um personagem Com o outro Nossa É um game Riquíssimo Exato Realmente Desde o início Né Da franquia É isso que nos faz Nós que jogamos Muito e gostamos E seguimos Não é à toa É porque Essa franquia Ela nos faz Desligar Do mundo Que a gente está E nos leva Para outros mundos Literalmente falando Eu me lembro Que a minha paixão Por assassins Ela cresceu Quando eu percebi Que eu chegava Em casa Transtornado Do trabalho Vários problemas Pessoais Eu sentava Diante do console Ligava Daqui a pouco Olha Era meia hora Uma horinha Eu já nem lembrava Mais dos problemas Que eu tinha enfrentado No dia Porque eu estava Sei lá Na Itália Renascentista Estava lá Na revolução francesa E eu A Ubisoft Ela tem esse lance De te jogar Para dentro Pela qualidade Dos cenários Da história O lance De pegar personagens Históricos E misturar Ali no meio Da lore A ponto de você Parar e pensar Caramba Olha Será que aconteceu Isso mesmo Então é muito É muito legal E com Valhalla Não está sendo diferente Você realmente Se sente ali Naquele Naquele país Naquela época Vivendo aqueles Mesmos Conflitos Junto Do clã Do corvo Isso é muito É muito bacana E você acompanha A história Você torce Por um personagem Você quer que o outro Morra Eu acho que não tem um personagem Eu acho que é unânime O ódio da comunidade Pelo Dag Meu Deus do céu Meu Deus do céu O Dag Ele simplesmente te odeia Ele odeia Ele odeia o Eivor Do nada E quando a gente Tem a oportunidade De ir lá E conversar com ele Direitinho É mais gostoso Aí É É É Porque são seres humanos Cheios de sentimentos E suas dores E inveja E às vezes Uma admiração Só que mal Colocada Mal interpretada Então Às vezes Aquele personagem Admira o Eivor E não sabe como dizer E fica ali Vendo a tensão Do personagem Ele ficando pra trás É bacana Você já tinha Já teve algum contato Assim tão forte Com a cultura nórdica Olha Eu acho que O que veio mais presente Foi agora Com Assassins Legal Sem dúvida Gostou É o que eu já tinha Muita coisa Eu já me identificava Gostava já Assim né Acho que Com o Kratos O né O Deus da Guerra Exato É Então eu já Gostava muito Dessa Da concepção né Mas De fato assim Essa imersão De Conhecer os termos E um pouco mais Da cultura Foi agora Exato Até porque O Valhalla Ele trata mais Da vida Do povo viking Do que a mitologia Em si Tudo bem Que a gente Vai lá Na Valca Acaba tomando O negocinho E acaba Viajando né Para o mundo Dos deuses E tal Mas o centro Do jogo Em si É a vida Do povo viking Naquela época Abordando mais O que eles faziam Como eles viviam Como era a abordagem Deles ao chegar Em um território Hostil Que não conheciam Muitas das pessoas Tem os vikings Como aqueles caras Bárbaros Babando Que vem e bate E tal Mas não A gente vê no jogo Que eles eram Muito estrategistas E nem todas as vezes Era necessário Uma batalha Para conquistar Um território Existiam as alianças Então olha Valhalla está sendo Um aprendizado Muito grande Para mim E fico feliz Que para ti também Principalmente Que participou Que deu vida A tudo isso Que legal Xalana Que legal Isso é muito legal E o que você falou De desestressar Quando você chega Do trabalho Isso é uma Uma conquista Muito grande Da arte em si Porque a arte é isso É tirar você aqui Por um momento Do seu cotidiano Você emergir Na arte E você Lavar Limpar Esquecer E ainda nesse caso Absorvendo cultura História Sim Toda essa qualidade Que é esse jogo Exatamente Eu acho que você Fechou com chave de ouro Eu não tenho que Tirar Ou agregar disso Realmente Antigamente Jogar videogame Era algo Para criança E desocupado Hoje não Hoje é Você sabe disso Na década de 90 Se você fosse uma pessoa De 30 anos Que jogasse videogame Eu louco Pelo amor de Deus Hoje não Hoje é Uma Muitas das vezes Principalmente Falando em assassins É uma aula É um aprendizado A cada nova fase Que você adentra Dentro do jogo Você está aprendendo Muito sobre a cultura Do momento Que o jogo se passa Enfim É fantástico Xalana Querida Assim como eu falei Com o Com o Noia Se eu não pedir isso Para ti A galera Me enforca Me mata Me arrebenta Então Daquele jeitinho Que só A Eivor Do clã do corvo Consegue fazer Manda uma frase Icônica Para nós Eu vou mandar Eu vou mandar Duas Pode ser Uma que eu gosto Se você quiser Até três Uma que eu gosto Muito Que ela é mais suave Que é assim Suning Seja meus olhos Ai meu Deus É muito bom Muito bom Eu adoro Adoro Suning Eu queria ter Um Suning Quem não Quem não Muito bom E toda vez Que ela sobe Mesmo Ela fala uma frase Desse tipo Tem Tem uma outra É maravilhoso Eu acho que Se eu apertar um negócio Aqui Eu acho que não sai Não Você está me vendo Ainda Estou te vendo Estou te vendo Deixa eu só Tem uma Uma seleção Tão legal Que eu gosto Aqui É muito divertido Eu tenho Estudado A Avor Sabe Que legal É Eu gosto De estudar Ela Então Tem umas falas Assim Tipo Fergal sem face Ou Fergal sem classe Mano A voz Eu não tenho Eu fecho o olho Fala Vai lá Lutar ao lado De lendas Como vocês É uma honra Caramba Velho É demais Não tem como Não ser Igual Não tem jeito Cara Perfeito Ou esconda-se Você decide Galera Vocês estão percebendo A diferença Da voz Da Xalana Original E agora A voz Que ela está fazendo Cara Muda completamente Eu acho Fabuloso Esse tipo de coisa Eu sou apaixonado Por esse lance De você Dos dubladores Encontrarem Uma região Específica Para cada personagem Se você tiver Outras frases Aí manda bala Ai eu gosto muito É engraçado É muito bem escrito Eu fiquei muito feliz Por isso É muito bom fazer parte De um game Que tem um roteiro Tão bem escrito Sabe Então eu gosto muito Tem uma que eu acho Bonita Que é Como respirar A morte é constante Quanto antes Aprender isso Mais forte Vai se tornar Caramba Pessoal Peguem só Esse trechinho Aí Já pega Como frase Motivacional De vocês Da própria Eivor Porque meu É muito forte É demais Xalana Minha querida Mais uma vez Muitíssimo Obrigado De verdade Mesmo De todo Meu coração Estou muito feliz Eu tenho certeza Que não só A família Gamer Liu Games Mas também Toda a comunidade Brasileira De Assassin's Creed Está muito feliz Com o trabalho Que você Que o Noia Desempenharam Cara Ficou incrível Mais uma vez Não vou me cansar De falar isso E é uma honra É uma honra Ter você Aqui conosco Eu nunca fui De trazer Pessoas No canal Eu sempre Falei Ah Eu acho que Eu não consigo Fazer nada disso Meu Eu estou Eu estou Amando Eu estou E principalmente Com pessoas Tão icônicas E gente boa Fora mesmo Do trampo Como você E o Noia Também Em nome de toda A comunidade De Assassin's Creed Seja muito bem-vinda A essa franquia Maravilhosa Querida Obrigada Estou muito feliz E também Estou muito feliz De fazer parte disso Com o Noia Que é um cara Incrível Que se entregou De uma maneira Tão bonita É bom ver Sim O quanto ele está Se divertindo E ele está curtindo O Eivor Ele está amando Ele está amando Noia Beijo Seu lindo Ele é demais Ele é demais E aproveito Para agradecer A toda a equipe Mesmo Da Maximal Studio Da Keywords Porque realmente Foi um trabalho feito Foi um intensivão E foi feito Com muito cuidado Em plena pandemia Olha A galera realmente Está de parabéns Não é puxando o saco não Mas a gente Não é É real É real A gente pode ver isso No jogo E é sério Assim É um negócio Absurdo E por isso Que eu estou muito feliz Assim De estar vendo o resultado E vendo que realmente Valeu a pena E a qualidade Está refletindo Esse trabalho Que foi feito Com todo cuidado É muito bom Que legal Xelana E que esse trabalho Sirva assim De vitrine Para tantos outros Que iam de aparecer Na vida de vocês Porque sim Vocês fizeram Foi incrível Pessoal É isso Nós vamos ficando Por aqui Eu quero agradecer Cada um de vocês Que nos acompanhou Até agora Que assistiu o vídeo Tenho certeza Que assim como eu Aqui Vocês piraram Aí do outro lado Ouvindo A voz da Ava E toda essa experiência Maravilhosa Da Xelana Conhecendo Mais sobre a vida Dela E com certeza Ela vai voltar Aqui outras vezes Conosco Sim Porque Xelana Se prepara Porque os dubladores Originais do jogo Já publicaram Que terminaram As gravações Das DLCs Então já prepara Essa voz Que tem coisa Muito boa Chegando pra gente Pessoal Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau Xelana Obrigado Beijo Obrigada Tchau